Se você gosta do Moscow Mule com espuma de gengibre, tenho certeza que você vai viciar nessa receita, Gin Tropical. Solta a vinheta e vamos com vídeo. Bem-vindos mais uma vez, meus amigos e amigas, aqui é o Coctel Channel, muito prazer. Eu sou Espuma Ricardo Fuen, salida. E no capítulo de hoje vamos apresentar a receita do Gin Tropical. Um coctel simples, maravilhoso. E se você gosta do Moscow Mule com espuminha de gengibre, eu tenho certeza que você vai ficar viciado nisso aqui. Para essa receita, vamos mexer aqui o maracujá para conseguir servir bem. Vamos começar já com 30 ml de polpa de maracujá. 30 ml então de maracujá. O próximo ingrediente que utilizaremos será aperol. Em essa receita vamos colocar 25 ml de aperol. Vamos utilizar também suco fresco de laranja, tá pessoal? Tentem utilizar suco fresco. Vamos aqui com 20 ml de suco de laranja. E vamos utilizar como base alcoólica mais potente. Vamos utilizar gin, en esse caso gin da Baggy Gin. Vamos usar aqui uma onça e meia ou 45 ml, tá? E para dar um toque apimentadinho, né? Que vocês gostam aí da espuma de gengibre. A gente vai fazer, vai utilizar, desculpa, xarope de gengibre 20 ml, tá? Super fácil de ser feito. Dá uma olhada aqui no card que a gente tem, acho que duas receitas de xarope de gengibre aqui no canal. Já colocamos todos os ingredientes. Vamos então agora colocar gelo na nossa coctelera. Prontinho. E agora vamos dar aquele bom shake em nosso preparo, tá? Bate bem. Vou até tampar aqui a parte de cima para conseguir um shake daquele jeito, tá? Um, dois, três, sorria sempre e shake. Bateu bem seu coctel. Dica, antes de começar seu preparo, já coloca sua taza no freezer, que aí vai estar bem fria e perfeita para a gente conseguir aí servir e finalizar nosso coctel. Já pegou sua taza bem fria? Maravilha! Então agora pega um coador de bar, um coador fino e vamos servir fazendo uma coagem dupla. Para conseguir tirar as sementes do maracujá e não deixar com que nenhum pedacinho de gelo passe para dentro do nosso coctel, que não é muito agradável na hora de beber, tá? Escorre bem aqui, prontinho. Já vem. Acabou. Serviu bem. Agora já vamos finalizar nosso preparo. Aqui no canal nós já ensinamos como fazer espuma de gengibre em casa. Caso você tenha um sifão, tenha alguma receita, tem inclusive uma receita de espuma de gengibre sem usar sifão, tá? Feito no liquidificador que ajuda. É oficial? Não, mas ajuda. E hoje vamos com uma espuma daquelas prontas que você encontra no mercado. Nesse caso vamos com aqui a espuma da Mist. E vamos finalizar aqui por cima nosso gin tropical. Prontinho. Espuma pronta. E assim, meus caros amigos e amigas, é que a gente consegue um coctel chamado gin tropical. Se você estava esperando aquele gin tropical que está bem famoso na internet, onde o pessoal mistura gin com energético, sabor maracujá, não é bem por aí no que nós acreditamos dentro do canal, tá? Mas você bebe do seu jeito, não estamos aqui para querer cagar regras em cima de vocês. Porém, te recomendamos que você evite a mistura de energéticos com bebidas alcoólicas. Mas isso aí é papo para você, o seu fígado e o seu médico. Amigos e amigas, vocês viram que a gente utilizou alguns equipamentos de bar. Para você conseguir todos eles, você consegue comprar na loja da Bartender Store. Nossos parceiros e lá, vocês conseguem ter cupom de 10% de desconto nas suas compras utilizando o cupom do Puma10 que está aparecendo aqui do lado. Serve para comprar na internet e também para compras presenciais. Então, tiram uma fotinho desse cupom aqui e apresentam as lojas na hora de comprar. Vamos aqui degustar. A espuminha de gengibre é sensacional, viu? Mas ainda eu fico com a espuma de gengibre que a gente faz. Amigos e amigas, espero que é bem fresco, bem refrescante. Gente, se vocês gostam de mosco, me olhe nisso aqui, vocês vão ficar viciados. Se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito. E ativem o sininho aí para não perder nada do mundo da coquetelaria, tá? Amigos e amigas, eu sou Puma Ricardo Fuenzalida e foi um prazer ter todos vocês por aqui. Nos vemos em breve, em um próximo capítulo aqui no Coquetel Channel. Saúde!